Bem, foi instaurado ainda logo depois do evento inquérito policial para apurar eventual responsabilidade pelo delito por parte do motorista, né? E já foi, esse motorista já foi interrogado, nós já ouvimos algumas pessoas, né? Então agora aguardamos o retorno de algumas cartas precatórias que já foram expedidas, que é o instrumento que a gente utiliza para ouvir pessoas que moram em outro local, em outra cidade, né? Até porque a maioria das vítimas foi hospitalizada e estava em uma situação que era difícil, suetiva. Inclusive duas pessoas chegaram a vir até a delegacia para serem ouvidas, mas acabaram não se sentindo bem. Então nós estamos ainda ouvindo algumas pessoas para confirmar ou não a versão do motorista, que na verdade é quase uma não versão, porque ele disse não se recordar daquilo que aconteceu no momento dos fatos. Então nós estamos confrontando essa ausência, diversão com os indícios que ficaram no local dos fatos, as marcas de frenagem, da batida, o próprio tacógrafo. Também aguardamos a perícia do Instituto de Criminalística para ser analisado o ônibus, para verificar se os freios estavam corretos, se os pneus estavam corretos. E ao final nós vamos analisar todo esse conjunto probatório e verificar se houve ou não culpa por parte do motorista. A culpa nada mais é do que se ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. O que tudo indica, em razão desse aparente excesso de velocidade naquele ponto da pista, que determinava inicialmente que o veículo transitasse a 60 e posteriormente a 40 por hora, ao confrontar e escutar o tacógrafo, nós não vemos essa velocidade, tudo indica que ele estava em excesso de velocidade e que isso teria sido a causa preponderante para o acidente. Então, ao final, comprovada toda essa circunstância, ele poderá ser indiciado pelas oito mortes e pelas mais de 30 lesões corporais na forma culposa, né? A lesão corporal no trânsito na forma culposa. Por enquanto, não há motivos para tanto, né? Ele já deu a sua versão, ele falou, ele respondeu tudo aquilo que foi indagado, agora especificamente sobre o evento, o acidente, ele disse que não se recorda do que aconteceu, que a primeira imagem que ele tem é de pós-acidente, ele machucado, tentando ir atrás dos seus pertences para acionar a ajuda, mas nesse momento ele já alega ter visto alguns giroflex do socorro, o funcionário da empresa já estava no local. Então, se isso de fato aconteceu, se ele realmente não se recorda do evento, esse lapso temporal entre o acidente até que ele se recordou é de alguns minutos, né? Então, às vezes, ocasionalmente isso pode acontecer com vítimas de acidente de trânsito, não tem como a gente saber se isso realmente aconteceu ou não, mas agora nós estamos confrontando essa versão dele até esse ponto que ele alega não esquecer, que ele disse que transitava em velocidade compatível, enfim, ele alegou um monte de circunstâncias e nós estamos ouvindo outras pessoas para confirmar se isso é verdadeiro ou não. Além do motorista, quantos passageiros o senhor ouviu? Até o momento, salvo engano, foram três ou quatro passageiros, perdão, e nós aguardamos agora o retorno de algumas cartas precatórias. Esses foram os passageiros que a gente conseguiu ouvir na circunstância ali logo depois que tiveram alta, enfim, mas como eu disse anteriormente, chegou a acontecer de dois passageiros, salvo engano, terem vindo até a delegacia, mas como tinham acabado de receber alta, não estavam se sentindo bem, nós respeitamos essa fragilidade deles, que estavam acabando de se recuperar do acidente gravíssimo e postergamos esses depoimentos que serão feitos na sequência por carta precatória. Provavelmente nem todas as pessoas serão ouvidas, né? Vamos ouvir algumas pessoas, a não ser que haja muita divergência de informação de um depoimento para o outro, mas se os depoimentos forem coincidentes dos passageiros aí, cinco, seis, sete depoimentos forem coincidentes, para os fins do inquérito já vai ser suficiente para a gente conseguir confrontar isso com os elementos que ficaram, como eu disse anteriormente, na pista, no tacógrafo e com o resultado da perícia no próprio veículo.